Roseiras em vaso pessoal! Hoje o vídeo vai ser especialmente falando sobre roseiras em vaso. Já tenho vários vídeos sobre as roseiras ou mini rosas, né? Mas eu decidi fazer mais um pra atualizar pra vocês verem essas que estão com flores. Essa aqui já tá bem velhinha, já tá quase caindo. Era pra eu ter feito vídeo ontem, só que não deu. Aí tem essa aqui que nasceu flores hoje. O celular não tá focando muito bem, mas ela é muito... Ah, focou agora. Ela é muito linda. Então, gente, as roseiras em vaso, aqui pra mim eu acho muito fácil cultivar. Apesar que a gente tem que ter todo o cuidado de sempre estar mudando de vaso, né? Quando necessita, de estar olhando pra ver se tem coxonilha no caule. Porque aqui, pelo menos aqui, pra mim, um dos grandes vilão nas minhas roseiras é a coxonilha de carapaça, né? Aquela marrom. Ela fica no caule da roseira. Aí faz com que a planta morra rapidamente. O que eu faço? Eu sempre olho, porque quando está no início, quando está com grande infestação de coxonilhas no caule... Eu pensei que era, pessoal, mas não é não. É só o caule marrom mesmo. Mas, assim, mais costuma dar bastante nas roseiras aqui em casa. Aí eu tiro elas com contonete. E tem pessoas que usam barragem. Então, a gente tem que cuidar muito bem, olhar sempre, observar, porque é cada coisa que aparece nas nossas plantas. Mas essas roseiras minhas estão plantadas em vasos assim, ó. Pequeno, né? Na verdade, porque as minhas roseiras, elas gostam de vasos mais profundos. Esse aqui está maior do que esse aqui, mas ainda não está tão profundo. Resumindo, as roseiras gostam de vasos mais profundos. Eu plantei as minhas aqui, porque na época que eu fui replantar elas, não tinha vaso maior. Aí elas estão aí até hoje. E também as roseiras gostam de poda, né? A gente tem que sempre podar. E outro detalhe também é que quando termina a floração assim, a gente deve vir com a tesoura e tirar esses botões velhos, né? De flores. E sol também, as roseiras gostam de bastante sol. As minhas aqui pegam o sol da manhã todinho, mas não pega aquele sol que é mais quente, que é no horário de meio-dia até duas horas. Não pega não, ainda bem. Porque aqui quando está o verão mesmo é muito quente e as plantas acabam sofrendo. E outro detalhe também, que eu tenho que falar para vocês, sobre o substrato. Essa terra aqui já está bem lá embaixo. Eu tenho que... Se eu não fosse mudar para outro vaso, eu só pegaria um tipo de substrato aí que eu vou usar nela e acrescentaria aqui até encher o vaso. Só que eu vou mudar ela para um outro vaso, esperar acabar essa floração, e vou mudar para um vaso maior. Mas aí você pode fazer isso também. Se você ver que a sua planta já está com a terra lá embaixo, pega e faz uma terra aí adubada e coloca aqui, que ela vai se dar super bem. E essa aqui eu plantei ela num barro, olha só. Um pouco de barro misturado com pó podre e, se eu não me engano, casca de cacau. Aí é o que eu falo para vocês. Vocês têm que usar o que vocês têm aí. Não ficam presos às coisas que eu falo que eu uso, não. Porque cada um tem a realidade diferente, né? As roseiras, vocês podem usar esterco de gado, esterco de galinha. Podem usar barro, né? Eu tenho muitas pessoas que gostam de usar barro. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto para fazer, se fosse o caso, para fazer as mudinhas, né? Enraizar os galhos, mas eu prefiro fazer um outro método para enraizar as roseiras, né? Fazer mudas da roseira. E eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como fazer mudas de roseira, né? Com sucesso. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem esse vídeo que eu estou falando. E essa aqui embaixo, olha, ela já não tem a mesma mistura da outra ali de cima. E é só para mostrar para vocês que a roseira, ela se adapta a diversos tipos de substrato, tá? Diversos tipos de adubo. Você pode usar também o NPK 4148. Pode usar o 1010 também. Então, tem aí uma infinidade de possibilidades, né? De substratos, adubos, que você pode estar... O negócio é você ir fazendo um teste, tá? Você colocou, fez um tipo de substrato, não deu certo, coloca outro. E também, gente, não pode exagerar. O segredo é não exagerar nos adubos, porque adubo mata plantas. Se for em grande quantidade, mata mesmo. Ou mesmo que não mata, mas elas ficam feias, né? Judiadas. Então, por isso que a gente não pode pesar a mão na hora de fazer adubação. Lembrando que eu tenho outras roseiras colombianas. Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar na descrição para vocês verem. Essas aqui são as mini rosas, né? Aí, um outro detalhe também, que eu tenho que falar para vocês, é sobre a rega, né? Tem gente que fala que o melhor horário para regar as rosas são no horário de meio-dia. Se você rega a sua roseira ao meio-dia, evapora muito rápido a água. Então, eu não rego meio-dia, não. Dificilmente, pode ser que algum dia na vida eu já reguei minhas plantas no meio-dia. Mas eu rego à tarde, quando dá. E quando não dá de regar à tarde, eu rego pela manhã. Depende muito da minha disponibilidade de tempo, né, senhor? E falando de rega, tá bem seco aqui. Essa aqui, ó, tá muito seco. Eu vou ter que regar hoje, não pode passar de hoje. Falando ainda de substrato, gente, tem pessoas que ficam com dúvida se pode usar terra vegetal, aquela terra preta. Pode sim, pessoal. Inclusive, eu ganhei uma roseira do homem que produz adubos orgânicos. Ele planta as roseiras dele. Plantava, né? Que agora eu acho que ele não cultiva mais. Mas, então, quando ele cultivava, ele plantava na pura terra vegetal. Porque a terra vegetal, não sei para vocês, Mas aqui, o produtor faz ela já prontíssima para você só chegar em casa e plantar as plantinhas nela. Então, é uma terra que já vem pronta. É facilidade, né, para a gente. E as plantas gostam, né? Só que eu não gosto muito da terra vegetal. Eu prefiro usar o composto orgânico, porque a terra vegetal, ela fica mais... Com o tempo, ela fica muito com aqueles torrões, sabe? Bem esturricado. Pois é. Aí, eu prefiro usar o composto orgânico, que a gente mistura com a terra do quintal da gente, né? Já passei muitas dicas para vocês. Se vocês querem ver os outros meus vídeos antigos sobre roseiras, vou deixar aqui na descrição, tá? Para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreva-se aqui no meu canal. E ative o sininho. E um abraço a todos. E até o próximo vídeo.